Olá, queridos amigos! O dia 2 de outubro se aproxima e o país vai às urnas para eleger os seus representantes. Presidentes, senadores, deputados, governadores, um momento muito importante para o nosso país. E precisamos sempre da direção de Deus nesses momentos. Os representantes que serão escolhidos terão em suas mãos a possibilidade de fazer muito bem ou não a nossa sociedade. Por isso, muita seriedade nesse momento. À medida que o papel dos cristãos e da igreja na sociedade se expande, se torna cada vez mais importante, é apropriado lembrar os princípios que devem nortear nossa postura nessas questões. Como cristãos, devemos cumprir nossos deveres individuais, desenvolvendo relacionamentos saudáveis com os governos estabelecidos. Por isso, eu gostaria de, nesse vídeo, ressaltar alguns pontos importantes. O primeiro deles, nós devemos manter sempre o princípio da separação entre a igreja e o Estado. Cada uma dessas entidades deve cumprir suas respectivas funções sem interferir nas atividades da outra. Eu acredito que adotar uma postura que não envolva filiação partidária, ou qualquer tipo de compromisso com partidos políticos, é uma das maneiras de manter esse princípio. Vale lembrar que o cristianismo apostólico cumpriu sua missão evangélica sob as estruturas opressoras do Império Romano, sem se voltar contra elas. O próprio Cristo afirmou que o seu reino não é desse mundo. Qualquer posicionamento ou compromisso com as legendas partidárias dificultaria a pregação do Evangelho. Por outro lado, a Bíblia não isenta a comunidade de crentes dos deveres civis. Isso está evidente na ordem de Jesus, quando Ele pegou uma moeda e disse O Novo Testamento apresenta várias orientações sobre o dever cristão de reconhecer e respeitar os governos e as autoridades. Vemos isso em textos tais como Romanos 13, 1 a 7, Tito 3, 1 e 2 e 1 Pedro 2, 13 a 17. Somente quando os poderes temporais impõem transgressão às leis divinas é que o cristão deve assumir a postura de obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Como adventista, eu acredito no ministério profético de Ellen G. White, uma cofundadora de nossa igreja. Seus escritos não substituem a Bíblia, mas têm servido para aprofundar a compreensão da mesma. Isso ocorre também em assuntos relacionados com a esfera pública. Em um de seus diários, ela registrou que, em determinada reunião, os pioneiros adventistas consideravam demoradamente a questão de votar. E depois de serem mencionadas algumas opiniões, ela escreveu Eles acham que é direito votar em favor dos homens defensores da temperança para que eles governem nossa cidade. Em vez de, por seu silêncio, correr o risco de serem eleitos homens intemperantes. Isso aparece na obra Mensagens Escolhidas, volume 2, página 337. Em outra oportunidade, encontramos Ellen G. White assumindo uma clara posição sobre a participação dos membros da igreja na escolha de candidatos que pudessem favorecer a aprovação de leis que combatessem a venda de bebidas alcoólicas. Nessa ocasião, ela destacou que cada cristão tem a responsabilidade de exercer toda a influência possível para estabelecer leis com o propósito de conter essas atividades destruidoras da saúde e da família. Ela escreveu assim Todo indivíduo exerce uma influência na sociedade. Todo eleitor tem, de certo modo, voz em decidir que espécie de leis hão de reger a nação. Então, ela pergunta, não deviam sua influência e voto ser postos ao lado da temperança e da virtude? Isso aparece em Obreiros Evangelicos, página 387. Esses textos nos ajudam a entender que devemos exercer, sim, o direito de votar, usando essa prerrogativa para eleger pessoas que promovam conceitos em favor da saúde e da qualidade de vida. Certamente, isso envolve a preferência por candidatos que também promovam outros princípios e valores bíblicos praticados e defendidos pelos adventistas e que podem se tornar um benefício para toda a população. Assim, cada um deve votar de acordo com a consciência individual que escolham candidatos que defendam os princípios da qualidade de vida e da saúde, do modelo bíblico de família, dos valores éticos e morais, e da liberdade religiosa e da separação entre a igreja e o Estado. Somos orientados pela Bíblia a orar em favor das autoridades e de nossas cidades, buscando sempre a paz. Veja, por exemplo, Jeremias 29, 7 e 1 Timóteo 2, 2. Lembre-se, muito mais do que protestar e reivindicar, nossa missão é proclamar. Nossas energias devem ser postas em trabalhar pelo bem das pessoas e anunciar a breve volta do Senhor Jesus.